Entramos agora então no mundo das mirrorless, que são mais recentes no mercado, é uma tecnologia nova. Para quem já sabe um pouquinho, a DSLR tem um espelho no meio. Esse espelho faz com que você possa olhar aqui atrás desse visorzinho. Sem o espelho você não enxerga aqui. A luz entra aqui, tem o espelho que reflete a luz aqui para cima e joga a imagem para o visor. Para você botar o olhão aqui e ver. Se você, esqueci o que eu ia falar, a DSLR é grande porque ela tem esse espelho inclinado. Tira esse espelho, a câmera fica chatinha. É quase uma compacta, só que com um sensor maior. Ela pode ter um sensor pequeno, como a compacta, mas já tem a mirrorless, inclusive com o sensor full frame da Leica, por exemplo. É cara, mas é pequenininha, a câmera vai a qualquer canto. Então, pensa só no futuro, onde a gente está indo com a fotografia. As câmeras estão ficando menores e a qualidade continua ridiculamente boa. Outra coisa interessante, para vocês prestarem atenção. Deixa eu... Eu não sei o que eu escrevi aqui, não lembro mais. Vamos lá. Deixa eu falar isso aqui e se eu não tiver escrito o que eu tenho para falar, eu falo depois. Então, vamos lá. Características da mirrorless. Tudo aquilo que a gente já viu da DSLR, exceto, né? Ela é menor e mais leve. Ela continua tendo um sensor grande. Eu não consigo ver aqui, não apareceu aqui ainda. É, tá. Um sensor grande num corpo pequeno. Você fotografa olhando no visor LCD, igual um celular. Tá? Igual a compacta. Você olha ali, aquela imagem na tela grandona. Ou num viewfinder, que não é ótico. Aqui você vê, é um espelho que desvia a luz que entra pela lente. E aí joga de forma ótica. É um jogo de espelhos. A luz chega, bate, blá, 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 blá. E você vê aqui. Como não tem esse espelho na mirrorless, o que é que acontece? A imagem chega no sensor. E o sensor envia aquela imagem para um outro visor. Igualzinho. É uma tela de LED. De, sei lá, qual é a tecnologia incorporada ali. Naquele visor. O LCD. E aí você vai ver naquele visorzinho onde você bota o olho. Dependendo da qualidade dele, você vê alguns pontinhos. Ou você vai ver, dependendo da resolução, aí você começa a ver a imagem lindona. Tá? Então assim, as primeiras mirrorless tinham um visor bem ruizinho. As mais modernas, não. Você já tem um visor mais avançado, com os pixels mais juntinhos. Ou seja, uma resolução maior. Então você mete o olho lá e você vê a imagem linda. Com a grande vantagem de você ter recursos, de outros ajustes, outras informações que a DSLR não te dá no visor. Porque é ótico. Então você pode ter não só os pontos de foco que você vê ali, você tem outras informações. Você pode ter histograma, você pode ter ajuste de nível. Tudo naquele visorzinho pequenininho que você bota o olho. Mas nem todas as mirrorless têm esse visorzinho. Algumas não têm. Aí você tem que botar olhar na telona. E por conta disso, você acaba também encontrando algumas dificuldades quando você está em um ambiente muito claro. Ah, então é isso que eu queria falar. Está escrito sim. Beleza. Elas permitem, elas possuem todas as câmeras mirrorless por serem menores. O que acontece? Você vai pegar a tua lente que foi feita por uma DSLR. A DSLR é desse tamanho aqui. A lente está aqui. Encaixou aqui. Pum. Ou está aqui. Aqui. A lente chega em corte. Você encaixa ela aqui. Tem esse tamanhão aqui até a parte de trás do sensor. Que fica aqui atrás. Bom, tem uma distância X. Vamos colocar aqui. 4 centímetros. Chutei um valor qualquer. Aí você tirou o espelho e botou em algum corpo igual o da compacta. Que é fininho. Que é tipo isso aqui. É tipo essa bateria. A largura do negócio. Por exemplo. Tá? Aí. Bom. Você não tem 4 centímetros aqui. Como a imagem da tua lente foi programada para gerar o foco. Para jogar aquele resultado. Aquela luz. Toda que chegou ali. Vai passar pela lente. Não sei o que. Vai chegar no sensor certinho. Com aquele foco ali. Bom. Agora. Você trouxe para cá. Então o foco vai estar lá atrás. Então. Não vai ficar legal. Você não vai conseguir fazer a foto. Aí o que você tem que fazer? Colocar um adaptador. na sua mirrorless. Para ele jogar a tua lente para frente. Para ter a mesma distância equivalente de uma DSLR. Para a imagem se formar direito no sensor. Então. Se você quiser usar. a lente que você já tem da sua DSLR no mirrorless. Você precisa de um adaptador. Que vai fazer essa compensação. Dessa diferença. Se você quiser usar uma lente direto na mirrorless. Você tem que comprar uma lente para a mirrorless. e aí a Canon, por exemplo, como esse é o exemplo aqui da foto, vai te dar uma série nova de lentes para mirrorless. Porque elas foram programadas para aquela nova distância do sensor ali. Tá? O que mais? Já falei isso? Então. Beleza. Ali eu botei agora a informação aqui. Do sensor. Que pode ser um sensor Fortanz, APS-C, Full Frame. Eu já falei isso logo no início. E especialidade de novo. Todo e qualquer tipo de fotografia. Vamos botar assim. Em 99% dos casos. Tá? É uma DSLR sem o espelho. Tudo que você faz com uma. Praticamente tudo que você faz com uma, você faz com a outra. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto